Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou desenhar o Gus da série Sweet Tooth e vou falar um pouquinho sobre essa maravilhosa série da Netflix. Vamos lá! Sweet Tooth é baseada na série de quadrinhos da DC criada por Jeff Lemary e ambientada em um mundo distópico que há 10 anos o grande colapso causou estrago e caos no mundo com o surgimento de um vírus mortal chamado de flagelo e o misterioso nascimento de bebês híbridos parte humano parte animais os híbridos são caçados e temidos pela maioria dos humanos porque não se sabe se a nova espécie foi a causa ou resultado do vírus o seu protagonista é o Gus um menino meio humano e metade cervo que pertence a uma geração de híbridos em um ambiente pós-apocalíptico ele tem chifres orelhas audição e olfato de um cervo e olhos noturnos que brilham no escuro outros personagens nasceram com asas pelos ou até mesmo focinhos ele vive isolado desde o nascimento com seu pai em uma floresta longe dos perigos da civilização o pai de Gus cria ele com muito amor e carinho eu ensina a falar e se expressar o tornando um híbrido evoluído apesar de não ter conhecimento de nada do mundo fora das cercas do parque Gus vive até os 10 anos como prisioneiro das regras do pai para ele todos os humanos são maus a terra está em chamas e não há mais híbridos como ele após uma década vivendo com segurança em sua casa isolada na floresta gus inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado jeffert um ex jogador de futebol americano que se tornou um caçador de híbridos após a chegada do vírus juntos eles partem em uma aventura extraordinária em busca de respostas sobre as origens de gus o passado de jeffert e o verdadeiro significado de um lar mas sua história é cheia de aliados e inimigos inesperados e gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imaginava gus conquista pela fofura e doçura e encanta todos com sua inocência e otimismo vale muito a pena conhecer essa história encantadora você já assistiu essa série o que achou dela deixe aqui nos comentários vou adorar saber não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito ativar o sininho deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos aproveite para ver os outros vídeos do canal tem bastante coisa legal até mais